Estou sacando a equipe do Sesc Rio com a Drusilla. Está valendo para você que é fã de voleibol, Dentil Praia Clube Sesc Rio. Sobe o bloqueio da equipe de Uberlândia. Ponto da equipe do Rio de Janeiro que sai na frente. A Amanda já começou naquela característica dela, na mãozinha de fora, né? Explorando o bloqueio. 5x4 no placar. Pintou o levantamento. Ataque ali da Jusceli. E o defesa da equipe do Sesc Rio. Foi bem na bola, Natinha. Claudinha levantou. Salva essa bola a equipe do Rio. Falsett. Claudinha levantou. Pintou o ataque. Mais uma defesa da equipe carioca. E essa bola vai direto para fora. Ponto do dente. O Praia Clube. É um contra-ataque desperdiçado ali pela Drusilla, que depois de um rali tão longo como esse, ainda é melhor você fazer a bola jogar e esperar a melhor oportunidade. Sacra a Claudinha. Levantou o Fabiola. Levantou a Tandara. Vem o Praia. Agora ficou longe ali. A Martínez devolve para a equipe do Rio. E o ataque. Muito bom da Drusilla. 18x14 no placar. Segue com vantagem de quatro pontos a equipe do Rio. Também com a gente o Bruno Silva, tweetando com a hashtag canal Vôleibrasil. É muito maior do que um ponto direto no chão. Sacou a Amanda. Vem Martínez. Desbloqueio, bloqueio, bloqueio. Duplo do Sesc Rio. Para pontuar. Subiram ali Jusceli e Fabiola. Botaram no chão essa bola. Fecha o primeiro set a equipe do Sesc Rio. Essa bola ficou em cheque ali em Suellen. Foi buscar, hein? Atacou ali a Michele. Ô, toma em medalha, hein? Nocauteou! Tem aquela música nocauteou. O tom teou. É, aniversariante, né? Do dia, Jusceli fazendo 39 anos. Medalha para cima da Suellen. Acontece. E é o segundo aniversário, inclusive, acho que da semana, que a Nicole também fez. Não precisa ser só a Val, né? Você tem bastante atacante, suficientemente competente para fazer isso. Então, todas ali podem dar esse primeiro passo. Acabou! Fim de segundo set. Bota essa bola no chão. A Jusceli. 2x7x0 para a equipe do Sesc Rio. Em pleno ginásio em Uberlândia. Está chegando agora? Isso mesmo! 2x7x0, Sesc Rio! Acontecendo isso. Sente explorada, né? Claudinha, levantamento. E vê o ataque ali da Michele. Bola volta de graça para a equipe de Uberlândia. Trabalha agora com a Nicole Fawcett. Pontua norte-americana, 8x4 no placar. O Praia voltou diferente para esse set. Realmente mais agressivo. O técnico faz aquilo que ele acha que é melhor para a equipe. Então, por mais eu como torcedora brasileira, né? A gente acaba confiando muito no trabalho dos técnicos. A gente torce para ir umas 30 jogadoras para a seleção, né? Se pudesse que fossem todas as brasileiras. Ah, não está legal, troca. Não está legal, troca. Tanta jogadora boa, né? Que a gente vê aqui na Superliga. Martínez! Deu defesa. Essa bola voltou. Suelen, Nicole foi buscar a Fabiola. Levantamento, Tandara! Encarou o bloqueio duplo. Pontoou para a equipe do SaskRio. Tudo igual, 13x13. Terceiro do jogo. Tandara no saque. Suelen. Levantamento. Nicole Fawcett subiu o bloqueio. Suelen salvou. Martínez. E a bola para o Sesc fechar o jogo. Fabiola levantou. Subiu o bloqueio. Que bela bola da Amanda. Fecha o jogo. Sesc riu. E tinha que ser com ela. Amanda fez uma partidaça. Bola nela. Explorou o bloqueio. Fechou o terceiro sete. E é isso mesmo, meus amigos e minhas amigas. O Sesc Rio vence o jogo. Bate. O invicto dentiu o Praia Clube em Uberlândia com 3x7x0. Que partidaça do Sesc Rio. Para você ver de novo. A bola da Amanda explorou o bloqueio duplo. 25x21 no primeiro sete. 25x14 no segundo. 26x24 no terceiro. Uma excelente apresentação do Sesc Rio.